CD Equipe Soca Cachorra, volume 2 Equipe Soca Cachorra, aqui o som toca Saverinho Santana Brota Chota do Renan Santana Uber Delas do Diego Civic Colheitadeira do Nais Celta Ginecologista do Clérin Corsa Abusado do Pipoca Gol Sweet 12 do Bolacha Não era amor, era quarentena Não era amor, era quarentena Dentro de casa sozinha eu não vi que eu tinha que arrobar o esquema Ela até pensou que eu ia casar com ela Não nasci pra ter rotina Mandei a real ser pena Não era amor, era quarentena Não era amor, era quarentena Não era amor, era quarentena Quero ver Quero ver Quero ver Equipe Soca Cachorra Cachorra Feliz Rio Grande do Sul Certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recaiei CD Equipe Soca Cachorra Volume 2 Dá todo mundo ao vinho Tudo o nosso ao vinho Leite em Chaveirinho CD Equipe Soca Cachorra Volume 2 Hoje é bailão emendado na rede Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje é bailão emendado na rede Um sábado, um sábado, um sábado Um sábado, um desço e uma lua desça Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje é bailão emendado na rede Final de semana eu tô na Cave Final de semana eu tô na Cave De balacove na cara De bola na fonte, na balassa, rolando nas mina, muita coisa Final de semana eu tô na rede Final de semana eu tô na rede Final de semana eu tô na rede Lente em Chaverinho Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje é bailão inventado na rede Hoje é bailão inventado na rede Hoje é bailão inventado na rede O sabão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje é bailão inventado na rede Final de semana eu tô na rede De bala, cobre na cara Sambam na própria chota do Renan Final de semana eu tô na rede Final de semana eu tô na rede De bala, cobre na cara De boa na parte na bola Sambam na mina, muita coisa Final de semana eu tô na rede Final de semana eu tô na rede De bala, cobre na cara De boa na parte na pala Sambam na mina, muita coisa Final de semana eu tô na rede Final de semana eu tô na rede É o DJ Swat Pega a fita 20 PV MC Equipe Soca Cachorra Aqui o som toca Sem coração, eu ataquei Partido sem sentimentais Mas eu aperto plena ilusão Essas bebês Ficou com meu coração Mas agora ela vai ver Só botadão, só botadão Só botadão Faz que eu te assinatrino Me tô no coração Só botadão Só botadão Faz que eu te assinatrino Me tô no coração Ai, ai Faz algo mudar o pai Sua DMZ Que me sentem ver que tá demais Ela brincou comigo Vou brincar com as amiga dela Cuidado cupido Sem iranime, mas sempre é o começo Foi lindo Feito um romance de novela Nunca mais eu vou ver Eu vou me embriagar Vou ficar pra lá de baguitar É do filhada Por que não sabe trabalhar Eu vou me embriagar Vou ficar pra lá de baguitar É do filhada Por que não sabe trabalhar Ei, ah Toda bunda nem me vou jogar Ei, ah Nunca mais vou me apegar É J. Chaveirinho Dá-lhe notista andando Faz que eu te assinatrino Cupido no coração Só botadão Só botadão Faz que eu te assinatrino Cupido no coração Ai, ai Faz algo mudar o pai Ai, oh Ai, faz algo mudar o pai Ai, faz algo mudar o pai Sua DMZ Que me sentem ver que tá demais Loco son vacio Loco son vacio Loco son vacio O que é isso?